E aí, gatonas, gatos, tudo bem? Então, véspera de eleição, pra comemorar esse evento maravilhoso, patriota Eu trouxe pra vocês um perfume que eu já usei, mas tornei a comprar novamente no Boticário E fiz uma pequena resenha desse perfume maravilhoso Ele é o Glamour Fever Ele é na faixa de R$ 147 Ele é um perfume que foi lançado na pandemia, em 2021 O que nós podemos falar desse perfume maravilhoso, que ele é super elegante Vocês estão vendo aí pelo envolto, né? Que ele é muito elegante Ele é... cheguei mesmo Só que este perfume, pra determinadas pessoas, ele é um perfume forte Ele só... é... É melhor usar na época do inverno ou em noites frias Porque ele é... cheguei chegando Por exemplo, eu acabei de abrir esse Tomei banho e coloquei o... o nosso zelador estava do outro lado E bateu na porta e disse Eita, que perfume danado de bom Aí, quer dizer, são três, quatro... é... Parede Para chegar até o cidadão E ele achou um perfume espetacular O que é que eu posso dizer desse perfume? Ele é um perfume... é... que suas principais acordes são especiados quente Contém canela, baunilha, amadeirado, floral branco, espaciado em fresco, atalcado, cítrico, balsâmico e um floral Ele é um perfume maravilhoso Sua projeção... é... você usando... no outro dia você ainda sente o perfume É... porque triste daquele que não te compra pensando que realmente é bom E no dia seguinte você cheira seu braço, mesmo depois do banho E não sente nenhum... um... 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 vestígio do perfume Esse não... esse veio pra ficar mesmo Então, o glamour fever de um boticário É um floral amadeirado, almiscado Ele é um perfume feminino Ele contém... foi lançado, como já falei, em 2001 Eu acho que nas notas de topos nós vamos encontrar canela, pimenta, preta, bergamota E notas de coração nós vamos encontrar o jasmin, sambate, orquídea, pinko e leopardo Que ele tem uma ligeira semelhança ao perfume Leopardo importado Então, perfume já de uma certa projeção Flor de laranjeira, peônia, liro do vale Eu amo liro do vale As novas do fundo são baunilha, sândalo, patchouli e oriza e cedro Nós podemos falar que também esse perfume Ele é elegante, né? Ele nos deixa muito tempo cheirosa, maravilhosa É uma família... é da família olfativa oriental amadeirada Possui a cor da orquídea pink leopardo, como já falei anteriormente Tem flor com pétalas aveludadas e desenhos únicos que lembram a pele de onça Sua fragrância também foi transformada porque o glamour é uma linha, né? Tem várias fragrâncias dessa linha glamour Glamurosas, para mulheres glamurosas Chique, top Com detalhes Nós vamos ver esse desenho do frasco É um desenho em bronze Sinto como se fosse um animal Pinte, pintura, degradê Pode observar aí No frasco garante a sofisticação da mulher Que é espirulglamur Isso é apolo Ha 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 Com cheiro Do perfume Ele tá... Um cheiro diferente, né filho? Então, é isso que eu posso falar desse belíssimo perfume do boticário, né? Que eu já falei pra vocês É que é pras mulheres Pode se alegrar Pois não é muito comum esse tipo de aroma em perfumes femininos Olha apolo Geralmente a madeira está presente com um toque sutil ou inexistente Em perfumes feitos para mulheres Mas dessa vez o boticário Inovou e as notas amadeiradas e de canela São as mais presentes na fragrância O frasco eu já mostrei Já falei da sua elegância Da sua cor Ele também tiveram cuidado Por alguns detalhes em bronze Para realçar as outras características Ele dispensa os interesses Por causa do seu ambiente de mistério Além do mais As notas realmente entregam aquilo que o frasco diz entregar Ele tem um floral amadeirado bem forte Mas com o passar do tempo vai suavizando Sem perder o cheiro Estes são presentes também as notas da canela Da baunilha E um aroma adocicado Ele é um perfume perfeito Espero que vocês tenham gostado deste lindo Ele não é tão novidado que já faz Eu mando que ele está no mercado Mas como vocês estão vendo Eu só estou com a aliancinha É muito bonito Olha o desenho dele Olha a tampa Muito elegante, chique E o cheiro você pode colocar Eu vou ter agora Mas amanhã Mesmo tomando banho Eu ainda vou sentir Nas roupas E no meu corpo O cheiro do perfume Espero que vocês tenham gostado da resenha Deus abençoe cada um de vocês Votem certo Né? Porque domingo Nós estamos aí Confirmando O nosso presidente Deus abençoe cada um de vocês Gratidão sempre Beijo de luz para cada um de vocês E viva o Brasil E viva o Brasil